Música Fala galera, aqui quem fala é o Mano Bacon Zé Xtreme traindo mais um vídeo no canal Pra vocês galera, é o seguinte Hoje eu estou trazendo um vídeo gravado A partir de um emulador aqui galera Que é um jogo de celular O nome dele é Summoner Wars galera Eu sempre quis trazer, porém como eu não tenho uma placa de captura Não tinha como eu estar gravando Essa gameplay galera, então Hoje eu criei coragem E resolvi criar esse Criar esse vídeo aí Se vocês gostarem, eu vi que vocês gostarem Eu continuo, beleza? Vamos lá, o nome do meu evocador vai ser Não, vamos Como é que eu altero? Não tem como eu alterar Bacon Zé Xtreme Beleza Donnie Ok Ah, que palavras impróprias Meu nome é impróprio, não está falando que meu nome é impróprio Que loucura é essa Ah, já sei porquê Bacon Zé Xtreme Bacon Zé Xtreme Vamos colocar Bacon Zé Xtreme Vai Ok Tá criando galera Beleza Beleza Você chegou e estava esperando por você Eu sou Ellie e vou lhe ajudar de agora em diante Galera, se a resolução estiver boa, vocês me avisem, beleza? Se vocês quiserem que aumente Mas eu acho que essa resolução é a perfeita pra isso É uma honra Eu vou dar o meu melhor até o dia em que você dominar a arena Todos os estados ansiosos, você foi muito bem Eu recomendo dado pelo Durand Aliás, de onde você conhece o Durand? Só de luz na causa, né? Eu recebi a mensagem dele Meu amigo, você finalmente decidiu entrar na arena Estou feliz em saber que você vai se juntar às forças Os tempos têm sido difíceis Veja bem O conselho dos machos tem muitos obstáculos a serem ultrapassados A arena deve ser protegida a todo custo para resolver conflitos e evitar que os fortes dominem os mais fracos Se bem que eu não oporia a você chegar ao topo para controlar tudo Mas é assim, o nosso mundo gira E chegou a hora de você tomar o controle Estou ansioso para lhe assistir Parece que o Durand está pondo muita fé em você Eu estou super corrido, preparando coisas aqui e ali Arrumar esse lugar não é fácil Mas eu acredito em você Deixe-me lhe apresentar a ele Galera, o nome do jogo é Summoner Wars Tem pra Android no celular Se você quiser jogar, é só baixar aí Easy Breeze, Lemon Squeezer É um dos jogos que eu joguei no meu celular antigamente Gostava muito Foi um dos jogos de celular que eu mais joguei, pra falar a verdade Eu não jogo Clash Royale nem Clash of Clans Por isso que eu gosto desses joguinhos assim Porque eu não dou conta Nem adianta pedir pra gravar Clash Royale ou Clash of Clans Porque eu não dou conta e não gostei muito do modo de jogo Você precisa de pedras de mana para usar mágica Essa é a lagoa de mana Essa lagoa mágica de alguma forma atrai mana para a água Venha sempre aqui para coletar mana Agora eu vou... Ah, eu cliquei lá e eu ganhei mana Agora eu vou lhe levar a um lugar muito importante O Summon Range Aqui os evocadores chamam seus monstros Ok, eu tenho um pergaminho desconhecido Por que você não invoca um monstro agora? Eu quero ver suas habilidades de evocação Beleza, tem que clicar, por exemplo Se a gente tiver que clicar em outro lugar, não dá Clique em Evocar Uso o pergaminho aqui, ó Evocar Custa 300 de mana A gente tem 13.275 de mana Vamos ver o que vai sair para nós Ah... Qual que é o nome desse bicho aí? Hellhold Hellhold Ok Ah, Hellhold Um atacante rápido Suas habilidades de evocação são tão impressionantes Quantas dizem por aí Vamos tentar algo mais forte agora Use o pergaminho místico para fazer uma evocação mítica O pergaminho místico lhe permite invocar monstros fortes De 3 estrelas para cima O nível dos monstros é definido pelas estrelas, galera Tenho certeza que vai ser bem fácil para você Invocar Ah... Pergaminho místico Invocar Custa 10.000 manas, rapaz Vamos ver o que vai vir para a gente, cara Ah... Qual que é o nome da senhorita? Fada Ela é 3 estrelas Tem um HP e tal, tal Não vou ficar lendo os status Ela tem habilidade ali Dual, impecável Está claro que não tem mais nada Além de ensinar sobre evocação Agora temos o portal das dimensões Vamos lá Você pode teleportar para a área de batalha Através do portal das dimensões A energia necessária para se mover Entre as dimensões é gerada aqui também Eu preparei um campo de batalha Para treinamento na Floresta Garen aqui perto Agora o que você voou com o monstro? O que acha de um enquecimento? Beleza Vamos à batalha Floresta Garen Primeiro nível 1 Tem vários níveis também de dificuldade Mas ele não dá sete a gente clicar Porque ele está ensinando No primeiro a gente coloca o líder Que é a mulherzinha Ela tem a habilidade de líder Aumenta a resistência de todos os monstros aliados Em 20% No segundo slot a gente coloca Iniciar batalha Gasta 3 de energia Que é isso o raiozinho, galera Vamos ver Floresta Garen É só um treino Sem pressão Vamos lá A seta dual varia dependendo da relação de propriedade Ou seja Que você ganha vantagem Galera A seta verde Você dá mais dano do que o normal A seta amarela é normal Você dá um dano normal E a seta vermelha Você perde vantagem Você dá menos dano E recebe mais dano daquele bicho Ok, vamos lá A gente tem duas habilidades Tem essa aqui E essa aqui Ataque duplo Para infligir grandes danos Utilizado a cada 3 rodadas Moeda seu inimigo Recupere 30% do dano Infligido em você Em sua HP Ok, vamos dar essa daqui logo Pou Pou Fatal A fadinha ganha vantagem desse bichinho do lado Eu posso acelerar a velocidade aqui, galera Beleza Ganhamos a primeira batalha Eu ganhei um pergaminho de invocação Ok, vamos invocar Para ver o que vai vir Temos 3 mil manas ainda Para estar invocando Ok, ganhamos um Qual que é o nome de você, senhor? Senhor vagabonde Ele é do tipo vento Wind Galera Ah, esse é um vagabonde Com propriedade de vento Agora temos 3 monstros Com propriedades diferentes Agora você pode utilizar A relação das propriedades Cíclicas em batalha Você se lembra delas, não é? Sim, lembro Aqui ele está ensinando Vento ganha de água Água ganha de fogo E fogo ganha de vento É assim que funcionam as propriedades E Luz e escuridão São fortes uns contra os outros É isso É fácil como jogar pedra, papel e tesoura Água vence fogo Vento vence água E por aí vai Ó Eu quase esqueci Durand Deixou algo para você Essa runa é mágica Você pode ver Que você pode pôr em seu monstro Ela tem o poder de deixar o monstro mais forte Vamos lá Runa Energy É a runa para cima O que ela faz? Ataque mais 3 Vamos marcar ela Ela vai ficar no slot 1 ali Runa mágica foi um sucesso Consegue ver a diferença? Isso não é tudo Você pode usar melhorias em runas Vamos tentar melhorar a runa agora Você clica na runa Melhoria Custa mana Para melhorar Ela vai ficar com 6 de ataque Aumenta bastante Vamos tentar Melhoria bem sucedida Ela está mais 1 Uau Você nasceu para isso Eu sabia que você conseguiria Bom trabalho Você sabia que todas as runas São divididas em conjuntos Elas se tornam mais fortes Se você completar um conjunto de runas Seria ótimo Durand Tivesse nos dado um conjunto de runas Completos Isso que um monstro é tão forte Quanto as runas Bom Não há nada que se fazer A não ser coletá-las Nós mesmos Agora precisamos Agora precisamos do ciclo de melhorias Isso é Extremamente necessário Se você quiser melhorar os seus monstros Monstros sobem de nível E melhor através do ciclo de melhorias Pronto para invocar um edifício? Não precisa ficar nervoso A gente vai invocar um edifício Ciclo de melhorias Comprar Custa mil de mana Deixa eu ver A gente pode colocar ele aqui Vamos colocar do lado aqui Ok Foi feito galera Está ali Não foi tão mal Foi? Estamos prontos para melhorar Os monstros agora Primeiro vamos tentar melhorar O real round Eu preparei os materiais de melhores De melhorias Para que você vai precisar Melhoria Vamos colocar o real round Vamos colocar esse bichinho aqui Melhoria Ele vai subir de nível O monstro material irá desaparecer Você gostaria de proceder? O bichinho azulzinho Que ele vai desaparecer galera Ele vai desaparecer Para esse aqui Ganhar mais experiência E subir de nível Vamos ver Real round subiu Um nível e meio Está nível 2 agora Ok Parabéns O real round subiu de nível Você sempre pode subir o nível De seus monstros Com batalhas Mas você pode usar O ciclo de melhorias Para subir de nível Mais rápido Há mais um passo Depois que você vai alcançar O nível máximo Mas isso não importa agora Eu lhe ensino depois Acho que isso cobre tudo O resto Uma mensagem do Durante Vamos vê-la Eu estava curioso Sobre como a sua Preparação para a arena Você está vendo Eu suponho que esteja tudo bem Claro É óbvio Na verdade eu acredito Que você está mais do que Preparado para isso Você já possui As habilidades Para entrar na arena Não se alarme Mas eu já lhe inscrevi Na arena Bom Mais cedo ou mais tarde Isso iria acontecer Então não importa Com quem fez Pode me agradecer depois No início sim galera É o tutorialzinho Então é mais chatinho Mas depois a gente vai jogar Sem seguir tutorial Beleza Um portal da arena Vai abrir logo mais na ilha Então mantenha seus olhos Abertos para isso Eu também gostaria De pedir um favor Eu sei que você conhece A floresta do Garen Aí perto Parece que houve Uma irrupção De monstros Na floresta do Garen Você pode ver O que está acontecendo Beleza O conselho dos magens Está investigando E está demorando Nós somos muito ocupados Não tenha medo Eles são monstros da floresta Então vai ser um bom treino Vai aguardar Vou aguardar boas notícias Uau Durand não é muito paciente Ele já registrou na arena Isso quer dizer Que nós temos que nos apressar E aí O que há Com esses monstros Na floresta do Garen É uma floresta tão passiva O que será que aconteceu Temos vários desafios Aqui Completamos Caminho do Evocador Um novo começo Evocador Melhoria de monstros E treinar tropas Coletar Subimos para nível 2 Toda vez que a gente sobe de nível Galera Nem vou coletar agora Espera aí Toda vez que a gente sobe de nível Reseta a nossa energia A gente pode usar 32 energias Na verdade Você pode usar A quantidade de energia Que você tiver no dia Só que depois que acaba Você não consegue fazer DG Nem coisas do tipo Daily reward bonus Vamos pegar a nossa Recompensa diária Pegamos Beleza Olha que pergaminho Depois de 24 dias Logado em seguida Vamos ver se tem algum Evento mais aqui Coletar Beleza Está tendo evento Depois a gente dá uma olhada Nos eventos Para estar explicando melhor Está pedindo para a gente olhar A floresta do lugar Você pode ver os itens Dos monstros disponíveis Isso aqui é para mostrar As runas que eles dropam Galera Coleção de energy Eles dropam E o último boss É um inugami Três estrelas Criar material Hell Isso aqui é novo Isso aqui não tira a minha época Beleza Vamos lá Vamos para o segundo nível De batalha aqui O Durand Ele está na minha lista Para me ajudar Você pode receber A ajuda de um amigo De um mentor Uma vez por dia Seu monstro Adquirirá o respeito total Tá Eu não quero Receber a ajuda dele não Vou deixar ele Para uma missão difícil De momento A gente consegue Tranquilo Passar isso daqui São os monstros Cuidado Você tem a opção Galera De deixar automático Também Batalha Bofeleado Terminar a batalha Bom Vamos lá Beleza Vamos lá Fadinha Ahn Ataca Ataca duas vezes Com espada Eu tenho que ficar segurando Uma espada Cada ataque Possui 50% de chance De diminuir o poder De ataque do alvo Por duas rodadas Esse ataque Ira gerar mais dano De acordo com o seu HP máximo Esse bicho aqui Gira uma espada gigante Pode ser esse ataque Beleza Vamos lá Vamos atacar Quem a gente ganha vantagem Obviamente Ai Para de bater Na minha fadinha Você vai atacar No meio Porque você ganha vantagem Dele E você vai Enfraquecer Aquilo ali O ideal Galera É sempre a gente Eliminar o máximo Que a gente conseguir Mas como é que Estou usando os ataques Mais fortes Então Deixa eu curar ele Beleza A fadinha Ela tem um ataque De cura Vocês podem ter percebido Que a gente usou Esse aqui Remove todos os efeitos Manéficos do alvo Aliado E recupera o HP do alvo A quantia de recuperação É proporcional Ao poder de ataque Beleza Ganhamos Ganhamos uma runa De energia de defesa Mais 3 Ok Eu sabia que você conseguiria Essa é a segunda runa De energia Nesse passo Você vai conseguir Completar o conjunto O durante está certo Há algo de errado Com a floresta Nós devemos explorar mais Vamos olhar mais de perto Vamos para a próxima fase Iniciar batalha Lembrando galera Que se vocês estiverem gostando Deixem seu like E deixem seu comentário Lembrando que é jogo de celular Se você tiver um celular Com Android Você consegue baixar Quem sabe Mais pra frente Se vocês gostarem A gente cria uma Uma guilda Pra gente Podemos criar Tranquilamente Eu não me lembro A minha outra conta Que era mais forte Galera Eu não me recordo agora Eles sempre Atacam a fadinha Esses malditos Deu crítico Quando eu fico em câmera lenta É porque deu crítico Beleza De novo Deu crítico Lobinho está dando sorte Daí Mas a defesa É reduzido Nosso bichão Ok Eu ia curar ela Mas nem precisou Vitória Um recompensa, um pergaminho, beleza Próxima fase Vamos ver se a gente consegue chegar no primeiro boss Só pra vocês terem uma ideia, eu quero ver se a gente consegue Não vou garantir, galera, porque o vídeo já tá ficando um pouquinho grande E eu nem sei se vai dar boa Beleza Primeiro aqui foi fácil Só que esse modo aqui vai ter Três Vão ter três níveis Eu vou ter que curar a cafada, galera A gente vai perder um bichinho nessa batalha Mas quando ele morre, ele não morre definitivo Ele só... A gente só não pode usar ele na batalha de novo Só se a gente ressuscitar ele Ele vai morrer agora, morreu Tá começando a ficar difícil, galera Ok Beleza, conseguimos Subimos o nível 3, ganhamos energia E mais 5 cristal vermelho Que eu nem lembro o nome deles Ah, recompensa Outro pergaminho de invocação Monstros para todos os lados E parece que quanto mais entramos na floresta Mais fortes eles ficam Exatamente Será que eles estão protegendo a floresta de intrusos? O que será que aconteceu? Próxima fase Vamos lá Só mais essa, galera De acordo com o que você vai upando Você vai ficando com seus bichinhos mais fortes Vai subindo os níveis de estrela deles E tudo mais Cara, bichinho de fogo bate muito em vento Pou Beleza Agora ele ganha vantagem De água ele ganha vantagem Vamos lá A de fogo já foi Caraca, dessa vez eu acho que eles vão matar o nosso cachorro Acho não Eles vão Certeza Ai ai Não Nosso cachorro foi A gente pode acelerar Ele fica batalha automática, galera Não precisa curar ainda Quase derrotamos ele Beleza Conseguimos Vitória Beleza Ganhamos mais uma runa de HP E é o seguinte, galera Eu vou encerrando o nosso vídeo por aqui Espero que vocês gostem Deixa o seu like se vocês tiverem gostado Se você não for inscrito, se inscreva Deixa nos comentários o que vocês acharam da resolução e tudo Então é isso aí Provavelmente eu vou estar adiantando alguns vídeos Então eu vou estar gravando alguns 3 disso daqui Se vocês gostarem Quando a gente voltar de viagem a gente traz mais, beleza? Então é isso aí Deixa o like se não for inscrito, se inscreva Lembrando que é pra celular Dá pra baixar aí se você tiver um celularzinho e jogar Beleza? Valeu, falou e fui! Servidor que eu jogo é global, hein, galera Beleza? É só isso Fui!